Dá tempo aqui, meu diretor, ó, recado do telespectador. Boa tarde, Nico. Aqui é Arlete, do bairro Otinópolis. Manda um abraço pra mim e pra dona Hilda, que não perde o seu programa. Vocês são nota mil. Hilda Viana, do Otinópolis. Arlete, quem mandou um beijo pra vocês. A gente tava falando da ketchup de goiaba. O Ronilson é um grande amigo meu, né? Lá da Rony Knox. O Ronilson mandou um pedaço de queijo desse tamanho assim, Gabigol, ó. Na foto ali, ó. Por cima dele, cheio de doce. Comendo. Diz que ama o Balan Geral. Amigão, né? Amigão. Um beijo pra dona Hilda e pra Arlete. Próxima. Boa tarde, Nico Mendes. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Firme e forte. É muito bom o seu retorno ao BG. Obrigado, meu amigo. Aqui estamos. Aqui estamos. Olha, olha que nessa semana, Lamonier, fique atento que essa semana, papai do céu dando vida e saúde, tudo correndo bem. Eu completo oito anos de TV Leste. Nessa semana, pode ter alguma festa surpresa. Ou não. Ou não. Manda um abraço para os meus vizinhos, Farley e Dona Angelita. Um abraço a todos os programas mais assistidos do Brasil. Elias e Gilene do Atalaia. Elias e Gilene. Um beijo pra vocês. Elias. Passa ali pelo IP. Sai lá no Atalaia. Passa por trás. Aquela ruazinha desse. Eu já sei onde você mora. Marca aí, meu amigo. Manda o endereço. O endereço eu já sei, né? Manda o convite pra gente comer uma comidinha lá. Ah, sabe quem faz aniversário junto comigo em 19 de outubro? Gabigol. É. Fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo hoje. Elias, um beijo pra você. Oi, Nico. Boa tarde. Sou a Cleusa de Teoflotone, no bairro São Jacinto. Estamos ligadinhos no seu programa. Manda um beijão aí pra nós. Cleusa, por acaso, foi tu mesmo que tirou uma foto comigo na casa de Vitor Cui? Será que foi ela? Ou... Lamonier? É, tô aqui confundindo aqui os nomes. Talvez seja. Se for, você tá subida. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Clerim do Planalto. Meu amigo Clerim. Alô, Clerim. Tamo junto. Abraço pra vocês aí. Aproveitando o abraço do Clerim aqui, manda um abraço pro Jadilson. Alô, Jadilson. Tamo junto. Lá no Tinopão. Ele deve estar lá no Goiabau essa hora, né? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha amada Claudiane. Onde é que tá a Claudiane, hein, que o Tiago falou, hein, bebiano? Olha lá. O Tiago não mandou foto, não falou onde é que ele tá, qual bairro, qual cidade, qual país, onde é que tá a Claudiane, mas é a amada dele. É algum Tiago que ama alguma Claudiane. Não deu pra ver quem é, não. Aqui. Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Edione. Sou do bairro São Paulo. Eu tenho amigos no bairro São Paulo, viu? Lugar que eu sempre vou. Adoro assistir ao seu programa. Você é alegre e abençoado por Deus. Amém. Continua assim, humilde. Você não é nota mil. Por que é que eu não sou nota mil? Ela começa a ser o quê? Você é alegre e abençoado por Deus. Continua assim, humilde. Mas você não é nota mil. Ah, mas ele tem uma vírgula lá na Monier, ó. Tá explicando, ó. Lê direito na Monier. Ó, você é alegre e abençoado por Deus. Continua assim, vírgula, humilde. Exclamação. Você não é nota mil, vírgula. Você é nota cento e cinquenta mil. Ah, Ed. Preço de uma casa? Que casa custa cento e cinquenta mil? Que é isso? Vai lá dar as casas, custa oitenta mil. Casa de cento e cinquenta mil. Você tá achando que isso aqui é capital? É, abraço, Edione. Ué, tem casa valendo mais de oitenta mil em Valadares? Misericórdia. Próxima. É, dá tempo aí, meu diretor? Pra mais uma? Ué, mas ele não fala o tempo, eu vou. Sim, senhor. Boa tarde, Nico. Aqui é o Davi. Residente no bairro Novo Horizonte. Ó o Davi. É, viu o que você preenche. Residente e domiciliado. Ele tá nessa pegada. Boa tarde, Nico. Aqui é o Davi. Residente e domiciliado no bairro Novo Horizonte. Sou fã do seu programa. Davi, continue assim. Você tem bom gosto, hein? Me abandona, não. Que Deus abençoe você e sua equipe. A equipe pode dizer amém aí, pelo menos? Amém. Amém. Amém também. Manda um abraço pro meu pai Antônio. E pra mãe Zilda. Seu Antônio e dona Zilda. Beijo pra vocês. Tá no avatar ali, Jônatas. Mas o nome é Davi. Será que é Davi Jônatas ou Jônatas Davi? Enfim. Será que é aquele Davi que matou o Golias, Gabigol? Será que é ele? É. Manda um abraço dobrado pra ele aí. Se for, tô precisando de uma parceria.